Olá, gente! Está começando mais um Totoro Daily. É isso, é isso aí, gente. Esse é o Totoro. É, essa é a clarinha. Daily. E aí, como vocês estão, BGS? Começando! É isso aí, gente. Nós estaremos na BGS, estaremos fazendo cobertura em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Só que, lembrando que amanhã nós vamos ter um compromisso marcado, que a gente vai ter um meet and greet com a galera do Porta. Quinta-feira, às 5 horas, no Palco 1. No Palco 1, que é o palco principal da BGS. Então, quem quiser dar um alô pra gente, falar com a gente, a gente até encosta em vocês. Apertar a mão, assim, de longe. Mentira, estou brincando. A gente é legal, pelo amor de Deus, calor humano. Mas é isso, vai ser legal. Mas é isso, gente. Além disso, a gente vai estar fazendo cobertura em vários lugares. Enfim, procure a gente lá ou a gente acha vocês e conta aí o que... O que vocês mais querem ver da BGS. É, da BGS, é isso. A gente mostra aqui no canal Tutorial. É, e quem vai na BGS fala o que vocês vão querer ir lá ver. É isso. E aí, enfim... Mas a gente vai fazer o dele também, vamos falar as notícias do videogame também. Vamos gravar o dele, vamos gravar TikTok, vamos falar... E hoje a gente não pode enrolar muito, porque a gente viaja daqui a pouco pra São Paulo. Exatamente. Então vamos começar logo com o novo modelo de PS5. Você achou que a Sony já tinha parado de lançar a Rádio Aérea duvidoso? Está errado você, porque a Sony acabou de anunciar mais o Rádio Aérea duvidoso, que é o novo PlayStation. Literalmente eles vão trocar, não vai existir mais os modelos antigos do PlayStation. Vai ter esse modelo Slim agora. Eu não achei isso todo ruim não, honestamente. É, mas tem algumas pontos aqui que me deixaram putos. Mas basicamente é isso. Vai ter a versão que inclui o drive de disco agora, que vai custar 499 dólares. Ainda não sei o preço em real qual vai ser. E a versão digital, que vai custar 449. Todos os dois vão ter um SSD novo, de 1TB. O anterior tinha 825, exatamente um grande upgrade. E se você comprar a versão digital, você pode encaixar depois a parte de disco. É, a parte de disco. O dou de opinião, se arrependeu de não ter comprado. Tu vai gastar mais, porque vai sair mais caro. Cara, está custando 80 dólares, sendo que a versão que já inclui isso sairia 500. Bom, eu particularmente acho o PS5 muito grande, não funcional. Então, para mim, essa notícia foi legal. Mas o que te incomodou? Então, o que te incomodou é que simplesmente agora a base vertical que permite você comprar ele em pé, você vai ter que comprar separado. Então, assim, o videogame vai sair mais... Aquela base que permite ele ficar em pé, que vem de graça, o modelo atual, agora você vai ter que gastar 30 dólares para poder ter isso. Ele só vai ficar deitado, que é a pior forma possível de se usar o PS5, então você vai ter que gastar 30 dólares para conseguir manter ele em pé. Entendeu? Eu achei isso uma putaria, senhora Sony. Exatamente. Você vai ter que gastar 30 dólares para poder fazer ele ficar na melhor posição possível. Enfim, é isso, né? E eu acho que, assim, é... 30 dólares é dinheiro para caramba, tá? Isso aqui no Brasil vai sair tranquilamente uns 250 reais, no mínimo, assim. É, não é baratinho, não. Não é barato. Por uma peça de plástico, né? Quem tem uma impressora 3D aí, quem sabe não consegue dar um jeito. Alô, Focas! Mas, enfim, é isso, é isso. É um novo modelo do PlayStation. Vai ser bom ele estar... Eles não deram exatamente as medidas, falaram que ele vai ser, tipo, 30% menor, só que não falaram as medidas exatas, dependendo do seu modelo anterior. Então, tipo assim, se você tiver o digital, não vai ser tão diferente. Sei lá, cara, o que eles estão querendo com isso. E aí ele vai ser um pouco mais leve também, de 25% sem o disco e 18% se tiver o disco, né? Então, assim, vai ser o atrás e o trás. Isso me pega legal. Mas a outra notícia é que agora os executivos da Disney estão tentando convencer o Bob Iger. Você fala Iger? Eu falo Iger. É, sei lá, que é o CEO, o cara lá da Disney. É, transformar a empresa num gigante dos jogos. A gente está vendo o sentido... A Disney é muito forte em produção audiovisual e a gente tem visto o contrário, né? Transformar, tipo, jogos em produções audiovisuais e agora parece que a Disney quer fazer o sentido oposto. E uma das coisas que eles citam é, por exemplo, Star Wars, que é da Disney... É, porque eles teriam interesse em comprar a EA, né? Exatamente. Então, tipo, eles poderiam aproveitar empresas como a EA e agora a própria Ubisoft, né? Que vai fazer um novo jogo de Star Wars. E estar fazendo eles mesmos, assim, ou comprar as empresas para fazer e gerar mais lucro em cima disso. Não é de tudo uma ideia péssima, mas ao mesmo tempo também não é fácil dizer se é boa ou não. É, pois é. Basicamente, teve uma reunião dos acionistas e eles meio que jogaram, assim, Pô, aí, Bob, e se a gente comprar a EA, sabe? Como se fosse uma coisa simples, assim. O próprio Bob Higge, ele foi, ele, aparentemente, até agora, ele foi muito contra, ele acha que não é assim que funciona. De certa forma, é uma tendência que algum... Que todos os grandes conglomerados têm tentado entrar no mundo dos jogos e, na verdade, não tem nada muito certo, né? A Amazon tentou e falhou várias vezes, o Google tentou e falhou, a Apple parece estar tentando ainda, mas não teve nenhum sucesso e eu acho que a Disney está tentando seguir esse caminho, mas o Bob Higge já percebeu que não é uma coisa tão simples assim, né? É, entrar no mercado de jogos é uma coisa muito cara, você, tipo, sabe? Você não pode de uma hora pra outra virar, agora eu sou um dos principais criadores de jogos do mundo, assim. Mas eles adquirindo empresas que já fazem isso com franquias deles? É, pois é. É uma solução, tipo, que tende a dar mais certo, eu vejo dessa forma. É, pois é, mas, enfim. É, essa notícia saiu numa matéria que o Bloomberg fez, que fez uma análise do Bob Higge, né? Porque, basicamente, você está dizendo que esse ano foi um ano terrível pra Disney, né? Então, a Disney está tentando coisas novas, né? E uma delas é essa, de tentar investir em jogos. Não sei se isso vai pra frente, né? Só, tipo, enfim, foi algo que foi cogitado. É, e meio que segue um pouco essa tendência, em geral, do mercado de tecnologia, de entretenimento, de tentar juntar, ter cada vez menos empresas, sobrar só pequenas empresas, poucas empresas gigantescas. Era isso que eu ia falar. Me diz o que vocês acham sobre isso, vocês acham que isso seria uma boa compra, ou não? Por hoje é só. E hoje é só, gente. A notícia principal é que estaremos na BGS. É, hoje o dele foi mais curto. Falem com a gente. Será que foi mais curto? Quantos minutos? Sete minutos. Foi mais curto. Ah, tá perfeito. Foi mais curto, é. É o tamanho ideal pra geração de agora, que não presta atenção em porra nenhuma. Pra quem vai viajar daqui a pouco. É isso. Beijo! Valeu! Tchau, tchau, tchau.